É gente, é um cachorrinho, é, aqui Maia, aqui Maia, bota a mão no chão, ela que tá fazendo esse barulho, a mãe ignorando ela, vem aqui filha, que que é isso gente, tá morrendo o vento, vem, vem Lita, E, E, Lita, E, 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 O que que é isso? Segura aqui. Segura a câmera. Vem cá, amor. Tadinho, que medão. Vem aqui, Maita. Você é muito fofa. Esse é o... Esse é o Zima. É o Zima. É o Zima, não é Zima? Segura aqui. Aham, segura aqui. Beleza. Está filmando? Está filmando? Ainda está filmando? Oprimindo. Ela é meio maluca. Ai, gente. Essa é a Lieta.